Um gesto simples que pode mudar a vida de muitas pessoas. Estudantes de medicina que ingressam na universidade participaram hoje de um trote diferente. Ao invés das tradicionais brincadeiras que recepcionam os novos alunos, o trote solidário estimulou a doação de sangue em Caxias do Sul e aqui em Porto Alegre. Rodrigo não pensou duas vezes. O estudante de medicina da URGS queria doar. Fez o cadastro, passou pela triagem do banco de sangue e contribuiu para ajudar pessoas que ele nem conhece. Uma rotina que para ele já é comum. Doação de sangue eu comecei a fazer no trote solidário casualmente e venho já há alguns anos nessa prática fazendo regularmente uma doação. A cada três meses, dois ou três meses o homem pode doar. Eu venho fazendo o mais regular possível, doando sempre que eu posso. Assim como o Rodrigo, muitos jovens participam desta edição do trote solidário. Uma ação realizada desde 2008 e que já mobilizou milhares de estudantes. Estou me sentindo bem, principalmente por estar ajudando mais pessoas. A atitude desses jovens colaborou para abastecer o estoque do banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que faz em média 3 mil transfusões de sangue por mês. A ideia é quebrar barreiras e motivar cada vez mais pessoas para um ato que é mais simples do que parece. O que a gente observa hoje são as pessoas que não têm o hábito de doar. As pessoas, se acabar doando uma vez, ele retorna, ele vem doar, porque a gente tenta fazer um bom atendimento, faz uma receptividade e tenta conquistar essa pessoa que ela retorne para doar sangue. E o gesto de solidariedade dos calouros vai além da doação de sangue. Eles também estão se cadastrando para a doação de medula no Hemocentro do Estado e no Hospital Conceição e ainda promovendo a arrecadação de alimentos. O mais importante da profissão é essa preocupação com o próximo, a empatia, é se doar, é ser solidário. Então, com isso, nós colocamos o acadêmico na profissão da melhor maneira que ele pode entrar, pensando no próximo em vez de pensar nele. Quem doa, garante. Vale a pena. Acho bem legal, né? Assim, é um sentimento bom. O trote solidário também ocorre em Passo Fundo, nos dias 22 e 23 de agosto, e em Pelotas, nos dias 29 e 30. E vale lembrar que doar sangue é um ato muito simples. Basta apresentar documento com foto, ter entre 18 e 69 anos e pesar 50 quilos ou mais e não estar em jejum. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi considerada uma das 500 melhores do mundo. O ranking, elaborado pela Universidade de Aotong, de Xangai, classificou a URGS entre as posições 401 e 500. Apenas as 100 primeiras colocadas tiveram as suas posições divulgadas. Entre as universidades brasileiras, a URGS é a sexta melhor classificada. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi considerada a melhor do mundo. O Cine está com 1.300 vagas de trabalho abertas no Estado para pessoas com deficiência. As cidades que mais precisam de profissionais são Porto Alegre, Passo Fundo, Santa Maria, Canoas, Pelotas, Novo Hamburgo, Farroupilha, Cachoeirinha, Rio Grande, Viamão e São Leopoldo. E existem oportunidades de emprego em 62 agências do Cine em todo o Rio Grande do Sul. Mais informações pelo site www.fgtas.rs.gov.br. Neste endereço, você confere locais e horários das agências e as principais funções com as vagas abertas. O friozinho típico do nosso inverno, a beleza natural da Serra Gaúcha e de quebra, o Festival de Cinema. Não são poucas as atrações de gramado que nesta época do ano atrai turistas de todo o Brasil. O Festival de Cinema de Gramado, aliado às baixas temperaturas, atrai turistas de várias partes do Brasil. Este casal, por exemplo, veio de Cruzeiro, em São Paulo. Eles contam que se surpreenderam com o frio. Achamos que ia estar frio, mas nem tanto. E ontem estava mais frio que agora, né? A gente sabe que já era frio aqui, né? Mas descemos do avião em Caxias e aí parece que entramos numa geladeira. Durante o inverno aqui em Gramado, as temperaturas não sobem muito ao longo do dia. As máximas ficam próximas aos 10 graus. Quem vem para cá nesta época do ano precisa encontrar formas de se aquecer enquanto aproveita os atrativos da cidade. Para se esquentar, muitos visitantes vão às compras em busca de casacos, blusões e tocas. Nesta loja, as vendas cresceram cerca de 50% com a chegada do inverno. Em função do frio, a gente vende peças mais pesadas e tem valores agregados. Então é um período melhor para as malharias. Cláudio é de Sorocaba. Para ele, vale a pena comprar agasalhos na Serra Gaúcha. A nossa região, no estado de São Paulo, é muito quente o interior do estado de São Paulo. E, consequentemente, você não tem roupas de frio e tal. E quando tem, não são as mais bonitas, né? Outra opção para aproveitar a cidade em dias frios é se aconchegar dentro de um café. Raquel, a supervisora deste estabelecimento, dá três sugestões de bebidas para enfrentar o inverno. Esse chá, ele contém mel, meio limão espremido, um chá preto já em fusão. Ele é um caputino que nós mesmos produzimos com leite integral, com o café solúvel e o pó de chocolate daqui de gramado. Esse é um café bombom, tá? Ele vai com leite condensado na base, um expresso tirado no meio, um chantilly e raspas de chocolate. Três bebidas quentinhas, muito pedidas pelos clientes. O cardápio e o ambiente da cafeteria combinam com a estação. Com o festival de cinema acontecendo agora. E eu acho que o turista pode vir e se aquecer com diferentes cafés, diferentes chás, né? Diferentes bebidas quentes aqui que a cidade toda oferece, né? A cafeteria traz esse espírito acolhedor, né? A pessoa vem para conversar, às vezes até só lê um livro, mas quer se aquecer com uma bebida, né? Ou a própria música, né? Delícia! E ainda nessa edição você vai saber mais sobre a movimentação com o festival de cinema em gramado. E agora nós vamos ver se o tempo vai colaborar com os turistas que pretendem aproveitar o último final de semana de festival na Serra Gaúcha. O sábado será marcado por temperaturas em elevação em todo o território. Uma nova massa de ar quente que desce do norte do país traz a umidade de volta para o Alto Uruguai e para a Serra. Com isso a gente volta a falar de chuva nessa região, mas nada que cause transtornos. Em Passo Fundo as pancadas serão rápidas e o acúmulo não ultrapassa os 10 milímetros. Amanhã o dia na capital vai ter sol com bastante nuvens, o que não descarta uma instabilidade. Em Porto Alegre faz 22 graus. Tempo parcialmente nublado no litoral sul, a mínima é de 12 em Rio Grande. Em Caxias do Sul, na Serra, o céu é claro pela manhã, mas chove à tarde. Os termômetros não ultrapassam os 23 no município. Sábado, ensolarado na região central, em Santa Maria, faz 11 graus pela manhã. E na fronteira oeste o tempo continua seco, com máxima de 24 em São Borja. O domingo terá dia parecido com o sábado, com sol entre nuvens em quase todo o estado. No norte gaúcho, a instabilidade continua de forma fraca e esparça. E assista depois do intervalo. O projeto estimula a prática do voleibol para melhorar a qualidade de vida das detentas da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba.